Olha que folhagem maravilhosa! Parece que o centro da planta está irradiando uma luz laranja! Eu sou a Nô Figueiredo Paisagista e agora eu vou ensinar como cultivar essa linda planta. Popularmente conhecida por Lúmina. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Ah, embaixo do vídeo tem um botão com um sininho. Clica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Eu tenho essa planta há alguns anos. A primeira vez que a vi, apaixonei na hora. Achei super diferente esse efeito das folhas. Na base elas são laranja. Olha só! Bem laranja mesmo, né? E depois o resto da folha é verde. As folhas nascem em roseta e crescem de um risoma carnoso. Ela produz uma inflorescência que apresenta uma haste avermelhada com cerca de 50 cm. E pequenas flores brancas, mas não é muito vistosa essa inflorescência. O charme da planta é realmente essa cor laranja nas folhas, rara na natureza. Ela é uma planta herbácea originária da África. A Lúmina é parente do clorofito. Ela em vaso pode virar uma atração dentro de casa, desde que fique em local bem iluminado, próximo a uma janela. Nunca no sol direto, que queima suas lindas folhas. Ela também pode ser cultivada no jardim, isolada ou em pequenos grupos, em locais com luz filtrada, protegida pela sombra das árvores. Ela gosta de substrato drenável, enriquecido com matéria orgânica e mantido úmido. É uma planta rústica que não necessita de cuidados especiais. Ela adora o calor e a umidade, mas se você morar num lugar frio, cultive-a em estufas. Ela não necessita de podas, apenas remova as folhas mortas para que ela fique sempre bonita. Faça adubações orgânicas leves com humus de minhoca ou usando a receita para folhagens, que eu vou deixar lá no final. Costumo aplicar a adubação três vezes ao ano, no começo da primavera, do verão e do outono. No inverno eu não adubo, porque a planta entra em repouso vegetal e esse adubo ela vai acabar não usando. Quando eu fui pesquisar sobre a Lúmina, eu li que é recomendável fazer um replantio bienal na primavera, para que a folhagem fique sempre vibrante. Eu confesso que nunca replantei essa planta. Já faz alguns anos que ela está nesse vaso. Era uma muda pequena, mas como o vaso é grande, com o tempo ela foi se espalhando. Para multiplicá-la, divida torcer em risomas, de preferência na primavera. É incrível como a Mãe Natureza é maravilhosa, né? Criar uma folhagem laranja assim, demais, né? Eu sinto muita gratidão por toda essa beleza e cor que a Mãe Natureza nos presenteia. E aí, você já cultivou a Lúmina? Ou alguma outra folhagem? Qual foi a sua experiência com ela? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. Se inscreve aqui no meu canal e no meu site, para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem um vídeo onde eu ensino a fazer adubação para folhagens e um outro vídeo selecionado para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe nas suas redes sociais. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!